Ei gente, acabamos de fazer a segunda parte do clipe da música Esperança de Ana Nóbrega e a gente acabou de conversar sobre uma coincidência que nem eu nem ela tínhamos nos atentado que quando eu compus a minha música Esperança, eu também estava na espera por engravidar muitos de vocês sabem, muitos de vocês até oraram por mim Lá em Salvador eu abri para o público a minha esterilidade e o Senhor logo depois trouxe esse sinal profético que foi a estéreo ter filhos e eu digo filhos porque o Senhor me deu dupla alegria Isaac e Benjamin E você Ana, você está esperando há quantos anos para ter um filho? São 17 anos esperando, 17 anos sem evitar, gerando sim muitos filhos espirituais vivendo esperando com expectativa no Senhor Sem morrer a esperança, sem morrer a vida, a alegria Verdade, verdade Você verdadeiramente não é estéreo espiritualmente mas o Senhor nos permite encarnar as mensagens que Ele quer que a gente transmita essa mensagem de fé, de perseverança, de confiança nele enquanto espera E Ana, a conferência Esperança nasceu, cada palavra entregue ali, cada vídeo que vocês prepararam com testemunhos Eu sei que é só a primeira de muitas conferências Esperança, eu digo que eu sou sua dola, né? É sim Eu sou dola para coisas no Senhor e vou também ser dola para o bebê que vem ou os bebês que vêm no natural também E para terminar aqui, encorajar quem espera Em tantas áreas você que espera pode ser encorajado por esses testemunhos que a gente está dando Você falou que Jesus também espera, né Ana? A Bíblia diz lá em Hebreus que nós não temos, né? Nós não temos um sumo sacerdote que não se compadeça de nós e nossas fraquezas Ou seja, Jesus se identifica comigo e com você Ele viveu tudo aqui, Ele experimentou tantas dores e Ele é o Deus que espera Ele diz, a palavra diz que antes da fundação do mundo, o Cordeiro já havia sido providenciado Para a redenção da humanidade Jesus esperou o tempo pleno, o tempo perfeito para vir, para descer E já pensou que quando Ele veio, Ele nasceu como bebê? Ele não veio como rei pronto para reinar Ele teve que esperar crescer no ventre E toda a infância, toda a limitação a que Ele se colocou A sua adolescência, né? Ou a sua juventude Até chegar a hora de começar o seu ministério O início do ministério Ele esperou muito, desde a eternidade E em vida na terra, Ele esperou Olha, ali na festa das cabanas, tabernáculos Quando seus irmãos dizem Você não vai subir, você não vai à festa Porque ninguém que faz as coisas que você faz fica escondido Não, tem que se revelar Aí Jesus disse, para vocês, qualquer tempo é o tempo Mas não é assim Não é assim Existe um tempo de Deus E Jesus continua esperando Continuando Foi lindo a gente conversando Conta para o pessoal, Jesus continua esperando O casamento, gente Jesus vai casar As bodas do Cordeiro, Ele está aguardando Essa festa, quando o noivo vai encontrar a noiva adornada Por quem Ele se entregou Exatamente Ele está esperando E assim como Jesus Que não espera de forma doentia, ansiosa Mas sabendo, confiando, olha Ao tempo perfeito do Pai Assim Ele nos convida A nos identificarmos com Ele Esperando com esperança no Senhor A gente quer se identificar só com a glória e com a ressurreição Mas se nós não nos identificarmos com Ele Também nos seus sofrimentos E a espera que Ele aguarda Também nós precisamos nos identificar com quem espera Pelo tempo perfeito de todas as coisas se completarem Ana, outra coisa que a gente estava conversando aqui Que me marcou muito A gente falando dessas esperas Que o Senhor também espera Muitos de nós fazemos votos a Deus Por aquilo que esperamos Eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela só vai comer chocolate na festa de casamento dela Ela está esperando no Senhor por um marido E já tem anos que ela não come chocolate Ana fez um voto Se Tu me deres um filho, eu vou entregar ao Senhor É verdade Fazemos votos E foi nesse momento também Esse tipo de voto Que na verdade Era um voto-renúncia Voto-renúncia Entregando, dizendo Senhor, Tu és muito mais importante Então agora do que o filho que eu aguardo Eu entrego Ou seja, eu acho que tem votos antes Enquanto espera E tem votos para depois que eu receber também Então nós devemos fazer votos Porque Jesus fez um voto ao Pai Ele disse, olha Eu não vou tomar do fruto da videira Não vou beber vinho Jesus sabia o gosto do vinho Ele gostava de vinho Assim como nós lemos que era cultural Naquela época Eles podiam beber o vinho na nossa cultura A gente está um pouco impedido, né? Mas enfim Jesus disse que só vai tomar esse vinho gostoso No dia da festa do casamento dele Então eu quero encorajar você a fazer votos ao Senhor Renúncias ao Senhor Enquanto você espera E outra palavra sobre Jesus esperar Que me marcou há pouco tempo Na minha devocional Falei, gente, a gente lê a Bíblia tanto Mas de repente algumas coisas saltam Está escrito que Ele aguarda até agora Ele aguarda até que os seus inimigos Sejam colocados debaixo da planta dos seus pés Então o inimigo ainda está aí nesse mundo O diabo ainda está destruindo, matando e roubando Mas o seu tempo está contado E vai chegar o dia em que Com o sopro da boca do Senhor Esse inimigo vai ser destruído Você gravou aqui no Rio de Janeiro É mesmo, estou aqui no Rio Jesus aguarda por esse dia do fim Então vamos aguardar, vamos esperar com esperança E com certeza de que aquilo que Deus nos falou Aquilo que está escrito A história com H maiúsculo E a nossa história A nossa historinha de vida com H minúsculo Está inserida nessa grande história E tudo o que nós esperamos Sejam filhos do nosso ventre Sejam prosperidades aqui, materiais Tudo o que nós tivermos Todas as bênçãos, todas as conquistas Dentro dessa história maior De valor eterno Servindo um propósito eterno Nós vamos saber que elas vão chegar Amém? A nossa esperança no Senhor Não será frustrada Obrigada Existe uma maneira maravilhosa De você suportar De você caminhar essa jornada da esfera Que é trazendo a memória Aquilo que lhe dá esperança Amém Enche a sua mente Da palavra de Deus As promessas do Senhor Alimente, alimente Traga para o seu interior Essa palavra, essa verdade Que te sustenta, que te ajuda E acho que as músicas ajudam, né? Tem algumas, ó Para você ir cantando Quero trazer a memória Aquilo que me dá esperança E a outra, né? É... como é que é? A esperança renasce E a certeza De que perto estás Tua paz me invade Pois tudo que eu sei É te adorar Mais uma nova que está chegando Para te ajudar A esperança Nunca falha Quem espera Em Deus Sempre alcança Ó, só vou desligar Porque o vídeo está ficando muito grande Mas seja abençoado A gente gravou isso aqui Para abençoar você Transmite para os seus amigos Marca aí os seus amigos E espalhe essa esperança Deus abençoe Tchau